Música 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 Essas pessoas já ganharam moradia através do programa Minha Casa Minha Vida que beneficiou mais 160 famílias no bairro São Sebastião O Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional já realizado pelo governo federal no país e vem mudando a vida de milhões de brasileiros Em Volta Redonda, a parceria entre a Prefeitura, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal resultou na inauguração de mais um condomínio o Residencial 2 Dom Valdir Calheiros Novaes Numa ocupação desse local, foi ele que intermediou, ele e Dom João que intermediaram a saída das pessoas, acreditaram na nossa palavra, como sempre e está aí cumprido o nosso compromisso, eles morando com dignidade É mais um empreendimento que a Caixa está entregando para as famílias É o segundo empreendimento aqui no bairro São Sebastião Essas famílias vão ser beneficiadas com apartamentos de 40 metros quadrados ou por sala, banheiro, dois quartos Uma das melhores infraestruturas que nós já vimos aqui em Volta Redonda As famílias contempladas no projeto foram rigorosamente selecionadas pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária obedecendo aos critérios exigidos Existem os critérios municipais e os critérios federais Um dos critérios é mulher-chefe de família pessoas, famílias morando em área de risco menor renda per capita quer dizer, esses são os critérios Nós temos hoje cinco critérios Três federais e dois municipais Mas é importante a gente citar que nós temos em torno de 40 mil famílias inscritas nesses programas e vamos conseguir contemplar em torno de 2 mil famílias Então além das famílias estarem no critério tem a questão da prioridade Então todas as pessoas que ainda não foram contempladas e achar que está dentro do critério e achar que é prioridade procurar o CRAS o Centro de Referência de Assistência de Abrangência do seu bairro para poder conversar com os técnicos assistentes sociais e psicólogos e colocar suas posições Também estiveram presentes no local prefeitos e vereadores de cidades vizinhas o deputado federal de lei de Oliveira o governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pesão e o bispo de Ocesano Dom Francisco Biazin que encerrou a cerimônia com uma oração aos moradores Muita felicidade, né? De eu ter minha casa do meu filho melhorar porque minha casa do meu filho ficou muito no hospital De eu ter minha casa poder dar um quartinho para minhas filhas Então agora melhor qualidade de vida e um dinheirinho a mais também no fim do mês É, o dinheiro do aluguel vai para ajudar, né? Nas crianças, as coisas, né? Eu estava muito ansiosa antes, agora até mais ou menos, né? Porque eu já estou aqui no apartamento é lindo, é maravilhoso qualidade de vida para mim, para minha família para o meu filho e assim, aqui também o ar é até mais puro não é tão poluído estou muito feliz Agora se livrou do aluguel dá para economizar um dinheirinho agora? Sim, 25 reais no condomínio Nossa, super barato Nunca que eu ia esperar assim, né? Um valor tão baixo Mas para mim, com Bolsa Família vai dar tudo certo O residencial representa um investimento de 12 milhões de reais e ocupa 10 mil metros quadrados contendo área de lazer e um estacionamento Os apartamentos possuem dois quartos sala, cozinha, banheiro e área de serviço A gente está fazendo diversas parcerias com Minha Casa Minha Vida O estado do Rio de Janeiro é um dos estados campeões em construções de moradias de zero a três salários mínimos Estão batendo récord Só o governo do estado agora desapropriou 81 imóveis nas favelas em Manguinho no Jacarezinho, no Alemão onde a gente vai fazer 4.200 moradias para as pessoas hoje que vivem em rios na beira de rios vivem em barracos para ter um lar digno muita gente morando dentro de galpões abandonados como era na CCPL onde a gente vai construir esses apartamentos Música 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 Música